A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, está realizando um levantamento mundial a respeito do estado de conservação e de uso sustentável dos recursos genéticos vegetais usados na alimentação e na agricultura. O Brasil tem uma riqueza muito grande de recursos genéticos, que são aquelas plantas, aqueles elementos da nossa biodiversidade que têm uso pelas pessoas. Então, nós estamos responsáveis pelo levantamento de dados, tanto nas instituições de pesquisa públicas, como empresas privadas, associações de agricultores, universidades, que conservam esses recursos genéticos, que fazem o manejo desses recursos genéticos e que também utilizam esses recursos genéticos no desenvolvimento de novas variedades para a agricultura. Este levantamento está sendo feito através de questionários online, são três questionários, um deles específico para melhoristas, pessoas que trabalham com melhoramento genético de plantas, o outro específico para pessoas que são responsáveis por bancos ativos de germoplasma e coleções de germoplasma, e o outro que trata da conservação em situ dos recursos genéticos, aquela conservação que é realizada pelos agricultores ou em unidades de conservação da natureza. Esses questionários, eles estão disponíveis para as pessoas que quiserem colaborar com seus dados no site da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos. Então, basta colocar no Google relatório de recursos genéticos da FAO, Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, e a pessoa pode ter acesso ao link desses três questionários. Esses resultados, eles serão muito importantes, tanto no cenário internacional como no nacional. A gente não tem um levantamento completo do que é feito com esses recursos genéticos no país, e isso vai servir de base para a elaboração e formulação de políticas públicas, além também de servir como referência para todas as pessoas que trabalham com o tema. No Brasil, nós iremos publicar esse relatório em português até o final do ano que vem, e a FAO irá publicar o relatório mundial até 2023, reunindo os dados de todos os países. Esses questionários, eles estão abertos para a contribuição das pessoas até o dia 15 de setembro. Então, nós convidamos quem trabalha com recursos genéticos a colaborar com esse levantamento.